Hoje eu e meu amigo Teco começamos uma nova série. Sejam todos bem-vindos a Minecraft Nanatsu. Se vocês quiserem ver o que ele está fazendo, vão no canal dele e não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever para mais. Salve rapaziada, Chico trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez estamos começando aqui uma nova série junto com o Teco. Olá! Ei Teco, como é que você está, mano? Estou bem. O Wiki finalmente me conseguiu convencer a criar um canal. Depois de 10 anos, né? Convencendo esse cara aqui, ele finalmente criou. Deixa eu ser vagabundo e só fazer live. Então Teco, você sabe... De vez em quando ainda, né? De vez em quando ainda. Porque foi tu voltar a fazer live que eu parei. E Teco, você sabe como é que vai funcionar essa série, né? Já está sendo espancado. Socorro, 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 socorro. Teco, você sabe como vai funcionar essa série, né? Enquanto o cara está ali, vamos deixar aqui. Ó, já pega aí, Teco, já vamos começar abrindo assim, ó. Já abre tua Lucky e tua Magic. Eu peguei... Pecado da Ira? Pecado da Ira? Pegou o Pecado da Ira? Peguei o Mandamento da Pureza e o Cruel Sun, a magia. Clones Magia da Morte. Eita! Ah não, não usa em mim agora. Aí Teco, vem cá, vamos falar aqui pro pessoal. No primeiro episódio agora, eu vou estar começando com o DNA de demônio e tu vai começar com o de deusa. Tu só pode fazer modo de deusa e anjo e eu só posso fazer demônio, sacou? Aham. E mais uma coisa. Nesse episódio nós não vamos poder roletar porque é como se nós tivéssemos roletado agora. No segundo nós não vamos poder, no terceiro nós vamos poder de volta. Entendeu? Ok, assim. Não, daí no quarto não, daí no quinto ou no sexto nós vamos rodar de novo, aqui a roleta. Ok. E vamos supor, eu tô com o demônio, né? Eu não posso fazer modo de anjo. Mesmo que tu não pode fazer de demônio, tu não pode fazer nenhum outro, a não ser o teu. Agora vamos supor. A não ser que eu consiga aqui na roleta o DNA de demônio. E vamos supor, ah... Mas só que aí se tu pegar o DNA de demônio de novo na roleta, você vai me entregar ele? Não, não tem outro aí. Ué, então a gente não vai poder fazer tipo modo híbrido de anjo de demônio. A gente pode desafiar um ao outro no futuro. Como é que eu vou cacetear esse mago aqui que ele veio, tava enchendo o saco da gente ali no começo? Ah, eu teco. E os modos híbridos? Vamos supor, eu tenho o DNA de demônio e tenho o DNA de vampiro. Se tiver híbridos os dois eu posso fazer tolívio porque eu tenho os dois DNA, entendeu? Mas que eu acho que a maioria dos híbridos vai ser só de... Anjo com demônio, né? É, então. E mais uma coisa também. Vamos supor, eu tenho o demônio... Vamos supor, eu tenho o Celestial, tá ligado? E pro Celestial primeiro eu preciso passar do anjo. Eu posso fazer os modos de anjo, só que eu não posso ativar eles. Eu não vou poder usar. Eu vou ter que deixar eles guardados porque eu só posso fazer o Celestial. Mas e se eu quiser fazer tipo um modo tipo... Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Caos. Que eu acho que deve usar vários tipos de modos diferentes, de raças diferentes. Eu posso fazer, mas não usar. É, pode, mas tu não vai poder usar em nenhum momento. Nem pra testar, nem pra nada. Meu mine travou. Ah, não, não é possível. Voltamos aqui, né? O Teco deu uma bugada com o mine dele. Uma bugada muito brava, né, Teco? Nada, nada. Só o mine que crashou aqui. Ô, Teco, e qual que foi o negócio que tu pegou mesmo? Eu peguei o mandamento da pureza. E você? Eu peguei o pecado da ira. Ó, e fica no meu olho. Tá. E qual que é a tua magia? A minha cruelção. Tenta não usar aqui no spawn, né? Porque olha ali. Ali tá o negócio, né? Se nós perder aquilo ali, você dá e tá ferrado. Vem pra cá. Eu tenho uma magia da morte. O que que é esse mestre aqui? Ele dá... O que que ele dá? Ele dá espada. Espada, espada. Hum, ele que é o vendedor das espadas. Então, interessante. Vem cá. Então vamos testar aqui nosso poder, Teco. Vamos testar aqui pra mostrar também pro pessoal, né? Eu vou ficar longe. Vai ficar longe mesmo? Aqui, vem cá. Cruel, son. Tu tem que apertar shift. Ou eu tenho que morrer também. Ou eu tenho que morrer também. Cruel, son. Vou ganhar, roubou. Roubou, 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 roubou. Então vamos lá, Teco. Vamos lá, rapaziada. Então nós se mutamos aqui. Agora nós estamos separados aqui. Teco até saiu do jogo. Vamos aqui então. Vamos começar aqui. Então vamos chegar no local onde é que tem árvore. Vamos chegar aqui nessa vila aqui mesmo, da frente aqui. Vamos chegar nela mesmo. Vamos começar aqui, ó. Já derrotamos um carinha. Já temos seis de dinheiro. Tá. Pelo jeito, a gente vai ter que pegar um pouco de dinheiro pra conseguir aquela espada. E pelo que eu dei andando uma olhada aqui, a melhor espada que tem é a do Meliodas, a Lost Vend, que é o tesouro sagrado dele. E o tesouro sagrado do Scanor, que é a Rita. Então vamos lá. E aqui também nessa addon, também tem os Cavaleiros do Apocalipse. Aquele novo anime que tá tendo. Ó, e cara, pelo que parece, mano, esses poderes é tudo hit kill, velho. Eu acho que o criador podia nerfar um pouco esses poderes, mano. Porque eu tava testando em off também. Tava aí o Teco testando em off. E tinha vários poderes que davam hit kill, mano. Os poderes que davam é meio que hit kill nos mob, mano. Eu acho que podia nerfar um pouquinho, tá ligado? Não precisava dar tudo isso de poder. É, o Meliodas não tem muito como também não, né, mano? O Meliodas é muito forte. Vamos aqui um pouco pro lado aqui. Vamos ver se nós achamos mais desse carinha aqui. E as missões, nesse caso aqui que tem como fazer missão, que tu spawna um bichinho e daí tu mata. As missões, elas coisam até o 48, se eu não tiver errado. Cara, esse Meliodas é muito forte, mano. Não tem nem... não tem como. Vamos lá, então. O Teco entrou. E, ó, tá. Tem um bug nessa área também que quando alguém entra ou tu entra, tu acaba ganhando o modo do escanar aqui lá dos 4 ou 2 mandamentos absorvidos. Agora eu não tenho certeza qual que é. Mas nós temos que tomar bastante cuidado com isso também. Então vamos lá. Então vamos sair dessa água daqui. Já temos um... Ó, um mandamento aqui. Não vale a pena brigar com ele, é. Não sei nem porque eu fui bater nele. O Tristan. Então o Tristan dá bastante dano nele. Não, o Tristan é pior ainda. Vamos vazar daqui, então. O carinha vai ficar aqui, né, mano? Esse carinha vai vir aqui e vai querer ficar brigando comigo. Não é muito legal ele, não. Vai pra lá. Aí. Conseguimos tirar ele? Vamos aqui, ó. É, mano. E o ruim daqui é que todos os mobs nos atacam, velho. Tá. Conseguimos, né, quitar bastante o cara aqui, pelo jeito. Matamos o Oslo. O Oslo dropou mana. Isso é bom porque... Pra evoluir nosso modo, como o meu é do demônio, eu preciso de mana. Na verdade, todos os modos precisam de mana, praticamente. Literalmente. Então vamos lá. Vamos chegar aqui. Não, aquilo ali não é bom lutar. Vamos ver se tem alguma coisa dentro dessas casas aqui, mano. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, não tem nada. Ih, demolé. Demolé no mandamento. Não demo, não. Mas o bicho é muito rápido, mano. Tá. Tamo com 10 coisinhas. Tamo com 10 coisinhas ali. Tá. É bonzinho, é. Mas é... Precisamos de mais. Precisamos de pelo menos 20. Se eu não me engano, é com 20 que nós podemos começar a fazer as espadas que tem aqui nesse... Nessa addon. Cara. Mano, simplesmente essa addon é incrível, cara. É sensacional. É uma das... É a melhor addon que tem, mano. De Nanatsu Tazai. Eu falo isso com orgulho, mano. Posso falar isso com orgulho. Só tem que arrumar esses negocinhos mesmo, mano. Que tá... Que tá bugado. Ai, dói pra cerveja, mano. Que da hora. O que que dá pra você beber? Ah, não. Como eu tava falando, mano. Esse é o melhor addon. Cara, é simplesmente, mano. É uma... Addon magnífica, velho. Vamos quebrar, mano. Essa pedra aqui, velho. Só pra... Acabar batendo esse caim aí. Porque eu não sei quanto de vida que ele... Ah, mano. Por que você não fez isso, né, mano? Por que que ele também bate em mim, mano? Se ele é trocador, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. Na, luck... É, eu posso trocar... Eu posso pegar mais magia e posso pegar mais luck. Ele é interessante também. Só que eu não entendi por que que ele fica batendo, tá ligado? Seria muito sentido pra que ele bater aqui, mano. Deu... No cantinho na direita aí, no canto superior direito, como vocês podem ver, tem o nome da addon e o nome do criador também. Se puder, mano, dá uma força pro canal do cara, mano. Que essa addon tá incrível, mano. Espero que ele taca mais atualizações futuras. E que ele possa arrumar também, né, esse negócio de, tipo... O poder é muito forte, mano. Tem uns poder que não faz sentido, que é muito forte, tá ligado? E vamos lá, mano. Já vamos aqui. E aí, ó. Já tá vindo aqui, ó. Já tá vindo aqui. Os caras já tá vindo como? Os caras já vindo como? Já vem assim, já vem assim, mano. Já vem tacando com tudo, velho. Já morremos aqui, mas pegamos duas madeiras. Então vamos ali, deixa eu usar o saco do teco. Chegar ali pra irritar o teco. Vamos chegar ali, ó. Aqui no cut, aqui. Só aqui no cut. Roubamos a cerveja do teco e agora a gente vaza. Agora a gente saca o bagulho dele e sai correndo. Então vamos lá. Tá, vamos pegar as coisas aqui. Matamos mais um holo. E eu acho que eu preciso de mana em vez de mega mana, se eu não me engano. Se eu não estiver errado. Vamos testar aqui. O que eu posso fazer? Eu tenho o DNA de demônio. Demônio. Aqui, ó. Demônio, marca V2. Marca V1 eu preciso de... Cadê? Cadê o demônio? Aqui. Aqui, ó. Demônio level 1 eu preciso de mais... É mana normal. Realmente, como eu pensei. É mana normal. Mas eu já tenho... É bom que pelo menos eu já tenho a... A outra mana. E ele vai continuar batendo nos passarinhos, mano. O teco tá vindo. O teco, mano, ali. Tá, vamos parar de irritar ele. Vamos parar de ficar roubando os drops dele. Vamos começar aqui. Temos o Hawker aqui também, né, Saddam? É... Ah, ele dropa a tigela de sobras. Interessante, pô. Muito interessante. De verdade mesmo. Curti. Curti demais, mano. Tá bom. Ah, mano. Você não fez isso, né, Tristan? E vamos já vazar aqui, mano. Já pegamos aqui as mana aqui do Oslo. Pelo jeito eu vou ter que ficar matando o Oslo, mano. O Oslo e... Deixa eu ver esse bichinho daqui. Esse daqui é o... Ah, o bichinho do caos. O traidor. E vamos lá. Ele dropa, é... Ômega mana. Ele já é bem melhor, já. Esse daqui ele troca o quê? Porque... Ah, ele que troca as armas. Ó, já dá pra nós pegar algumas armas. Mas eu quero mesmo. Deixa eu ver. Eu quero a Last Vane. A Last Vane é uma Rita. Mas eu acho que eu peguei a Last Vane. Que é 30. Então... Ah, vamos acabar com ele também, mano. Já pegamos 21, ó. Vamos precisar de 30. Mais 9. E que bicho é aquele ali, mano? Que tá bugado, velho. Ah... Não, é a Galwin. Eu não sei qual que é esse, mano. Eu não sei se é aquela guria lá de fogo, tá ligado? Quem não sabe, mano... Pula aí uns 10 segundos. Quem não sabe, Galwin é aquela tiazinha lá... A guriazinha lá do poder de fogo do Scanor, tá ligado? Dos cavaleiros do Apocalipse. Então, vamos lá. Achamos mais um cara aqui, mano. Já vamos pegar aqui, ó. Pegar mais um pouco de dinheiro, mano. Só mais um. Só mais um a gente precisa, velho. Não precisa nem fazer muito esforço. Olha ali, ó. A gente tá ali na frente aqui, ó. Só mais umzinho ali, ó. E pô. Errei. Errei e ainda caí no buraco. Vamos variar. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar irritando ele, mano. Vamos começar irritando ele. Já vamos começar aqui porque nós já temos que fazer o nosso DNA também, né, pô? Tem que começar a fazer aqui. E eu tenho que achar mais daquele Oslo, mano. Esse que é o problema. O Oslo é o bichinho lá do King, de Nanatsu. Então, vamos ter que pegar ele aqui. Só que o problema é que eu não sei onde é que ele tá, mano. Vou ver se eu acho aqui e daí eu já volto com vocês. Rapaziada, não achei o Oslo, mas eu achei outra coisa no lugar do Oslo. Eu achei aqui, ó. O nosso vendedor que vai dar aquela nossa arma. Vai dar a nossa Lost Vane aqui. Eu vou pegar... Ah, mano. Se esse bicho daqui não ficar me batendo, mano. Eu queria trocar, mano. Eu queria trocar pela arma. Aqui, ó. Já pegamos. Já pegamos. Pegamos a melhor espada do jogo aqui, mano. Já pegamos a melhor. Aqui, ó. Conseguimos derrotar. Estamos com seis manas. Só que eu preciso... Não é da... Eu não preciso da Mega, não preciso da Giga, não preciso da Omega. Eu preciso da mana mesmo. Só que o problema é esse. Cadê as manas? E quando você entra nessa área também, você ganha 64 pães também. Já é outro ponto positivo aqui. E que bicho é esse daqui na frente, mano? Que isso, mano. Ah, o Arthur. Não, não é possível, mano. Ô, traidor. Traidor maldito. Traidor maldito. Vamos sair de perto dele. Vamos sair de perto dele. Eu tenho que achar mais daquele Oslo, mano. Só que esse é o problema, tá ligado? Eu não tô achando, mano. Cadê aqueles bichinhos verdes malditos? Tem o Scanor. O Scanor, não. O Staross e o Meliodas ali. Tem um King, mano. Será que o King dropa a mana? Será que eu acho que ele dropa? E tem que ver também como é que nós vamos pegar a DNA, tá ligado? DNA eu não faço ideia. Ah, DNA eu já sei o que que é. É com aquele mago lá trocando. Tem que perceber isso. Tem um carinha aqui diferente, mano. Esse carinha. O Ban... Ah. Famoso, né, mano? Vamos bater nele, mano. Vamos ver o que que ele dropa? Ele dropa dor e sofrimento, né, mano? Pelo jeito. Vamos lá. Vamos ver se tem algum... Algum bichinho verde maldito aqui pelo spawn, mano. Vamos ver se nós achamos alguma coisa. Acabei de falar aqui com o Teco e o marido dele. Ele cagou inteiro, mano. Ele vai continuar gravando. Provavelmente no dia seguinte. Porque, ó, o que nós estamos gravando aqui. Mas é isso, né, mano? Aqui temos mais um pouco de mob e aqui... Trocador. E tamo com... Ixi, tamo com 19, mano. Eu queria matar ele. Eu queria matar um que dropasse dinheiro, velho. Eu ia ter que matar ele, especificamente. Mas, pelo menos, já tamo com a melhor espada aqui do jogo. Que é a Lost Vane. É a Lost Vane e a Rita, né, no caso. Dois da mesma coisa. Ele dropa 20. Dropou alguma coisa? Não é nada, velho. Com esse ovo, mano. Eu não sei onde é que ele tá, velho. Não aparece, mano. Pelo menos eu sabendo como é que dropa a Omega. E... Sabendo como compra as coisas. O Hulk dropa... Dropa sobras. Tem um King Anão aqui na frente. Vamos ver que ele dropa. Também não dropa nada. Pelo que jeito, não é todo o mob que dropa alguma coisa. É bem a chance. É bem... Eles têm uma chance de dropar mesmo, tá ligado? Só que, cara... Cadê, mano? Cadê o Porquinho Verde Maldito, mano? Porquinho Verde Maldito, não, né, mano? É o Lost Vane. Se eu matar ele, mano? O que que dropa aqui? O que que eu matar, velho? O que que eu matar? O que que ele vai dropar? Nada de bom, né, mano? Vamos aqui. Vamos continuar indo pra essa vila. Mano, que essa vila tava dando bastante coisa boa. Deixa eu reativar meu modo. Ativando meu modo. Não tem nada de útil. Só consigo recuperar minha vida. Mas de útil não tem um mob aqui bom pra mim matar agora no começo. Tem o Arthur ali, mas não vale a pena ir brigando com ele agora. Temos alguns personagens aqui. Ah, Gloxinha. Galwin. Também temos alguns mobs... Ah, tem alguns amobzinhos aqui. Tem... Ali, Elizabeth e Gloxinha de novo. Matar aquele vendedor ali, mano. Vamos pegar o dinheiro também. E aqui, ó. E o Ash agora conseguiu? Não, não conseguiu. Pegou mais mega. É que o problema é que eu não quero mega, mano. Os bichos dropam mais mega, tá ligado? O que é ruim, velho? Aí eu derrotamos mais um, pô. Mais um aqui. Tem uma tartaruga ali. Achei que era o bicho verde, mas não era. Mano, não sabe brincar não, velho? Mano, o bicho é muito forte, velho. Mano, ela é muito forte, velho. Ela ou ele, sei lá, mano. Não lembro mais quem que é agora direito. Exatamente maluco, velho. Ah, mano, olha isso. Olha isso. O bicho vai vir aqui. Tem uma deusa, mano. O que que dropa? O que que a deusa vai dropar, mano? Será que vai dropar alguma coisa de boa? E também não dropou, mano. Eu preciso de mana normal, velho. Que esse é o problema, tá ligado? Eita, dropando o mana normal, velho. As fadas tão dropando XP. O Hulk dropa comida só, sobra. Isso daqui é bom até que não precisa ficar com pão. Você tem esses bichinhos aqui também. Dropa nada. Dropa só dinheiro, né? Mas o que que eu quero dinheiro? Você já comenta todas as armas. Aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui dá 20 de dano mesmo, cara. 5, ela ativei minha rita. É isso que vale a pena. Cara, eu vou ver se eu acho o porco aqui, mano. Aquele bichinho verde e já volto com vocês. Não, de novo. Novamente eu não achei aqueles bichos, mas eu achei aqui, ó. Achei o cara que vinte a roupa pra nós. Vamos pegar uma roupa aqui da hora, mano. Eu acho que eu vou pegar, mano. Deixa eu pegar a armadura do Galand, velho. É, eu acho que eu vou pegar a armadura do Galand, velho. Eu acho que é a mais da hora em... Ih, também tem essa do Trista. Não, eu acho que eu vou ser o Trista, mano. Vou pegar a armadura do Trista. Deixa eu ver onde é aquela equipa, mano. Já aqui. E a armadura do Trista tem uma equipa ali no peito, tá? Equipa na calça, quer dizer. Ó, ficou da hora, hein, ó. Temos uma mistura de Trista agora com o mandamento. Agora eu não tenho certeza qual o mandamento que é isso. E vamos continuar na caça daquele bichinho verde. Ah, não. Já temos ali, ó. Rapaz, demos sorte aqui agora, ó. Só com umazinha ali, ó. Tem dois ainda. Mas que coisa boa, mano. Olha esse daqui. Não tem ideia. O quão chato que é achar esse bicho, mano. E com ele já conseguimos evoluir nosso primeiro modo aqui. Vamos tá evoluindo ele. Vou pegar aqui também mais um pouco de dinheiro. E aqui. Finalmente vamos conseguir evoluir nosso modo. Vamos... Cadê meu DNA? O DNA tá aqui. Então vamos começar aqui, ó. Assim, eu vou fazer o mandamento level 1. Testar ele como é que é. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Testar aqui. O mandamento aqui. Ele dá 3 de força. Eu acho que é o mesmo que o outro, né, mano. Eu acho que é a mesma coisa que o outro ali vale. Conseguimos fazer o V2. Já conseguimos chegar pro V3 também, mano. Ó, caraca. Olha aqui, mano. Que V2, velho. Rapaz. Passada muito bonita, mano. E aqui já vamos conseguir evoluir pro V3. É, tamo com o V3 aqui. Vamos acabar com esse carinha aqui, mano. Vamos acabar com esse maldito aqui. Vamos acabar não. Vamos vazar de perto dele. Deles, no caso. Delas. É delas, né? Eu acho que é, mano. Nem lembro. Olha aqui, bicho chato. O problema é esse, mano. Os bichos tão spawnando muito, tá ligado? Eles spawnam muito perto de você. E, cara, vem a horda inteira, mano, de bater, velho. Deixa eu vir aqui, ó. Ó, aqui é a marca V3. Tirando ela. Conseguimos fazer a V4 aqui. Já conseguimos fazer a V5 também. Conseguimos fazer a V5 da marca. Também é muito bonita. A V5 já vai pra Força V. O dedo não já é um modo muito forte. Conseguimos fazer a V6, a V6 não. A V6... Não sei o que vai... Aqui, ó. Marca demoníaca V6, apesar de giga. Vamos guardar essa daqui. Vamos guardar essa craft table. Cara, marca V6, mano. Olha aí. Marca V5, mano. Olha isso, velho. Eu fico todo roxão, mano. Me diga aí, mano. O que vocês acharam dessa água, velho? O criador mandou muito, velho. O criador mandou muito, sinceramente. Espero que ele traga mais atualizações e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Iki. Espero vocês no próximo episódio. Valeu, falou e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri